Confira agora como foram as manifestações contra o racismo nesse final de semana. Na capital, a manifestação começou às duas horas da tarde. A polícia militar estimou que quase mil pessoas participaram do protesto, e em seguida de uma caminhada, que foi da Praça Santos Andrade até o Palácio Iguaçu, a sede do governo do Estado. Os manifestantes foram revistados e, de acordo com a PM, oito pessoas foram detidas, uma com um punhal e outras com drogas. Depois das seis e meia, todos se dispersaram sem registro de confusões. Em Londrina, o protesto foi no calçadão e, na versão da PM, reuniu pouco mais de 200 pessoas. Também houve revista e foi apreendida uma machadinha dentro de um carro. O protesto terminou sem nenhum registro de brigas.